Parece crack, crack, mas é só insegurança Fui nessa cabeça e os bico cansa Expressa, é claro, cansa Whisky neon, pouca luz, ela dança Tô eu e meus demônios como sempre Cigarro, uma da quente, sem fé Tudo que fala mente, fundo do poço Osso, dono da docente, amor, busquente Tipo samba, dolente, a luz, gamba Pé na bamba, dependente Uma cruz no plexo, reflexo, tempo e mente Por entre os dedos a vida ia Pique água na pia fria, ave maria, mano Um ser humano, estado desumano Suado humano, power e chave, passa um pano 2012, é o mundo se acabando E foda-se Amizem que o céu está ruim O que é pior? Chega no fundo ou continua caindo? Quando os invernos brusei, passei Sem anjos pra cantar Quanto o mar atravessei, segui Sem luz pra guiar Ouvindo só, clique, 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 clique Um clique, 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 clique Um clique, 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 clique Um clique, clique, clique Polícia aqui, mata mais que Dusty G Assassinos free, povo calmo como Kennedy Gueto tipo NG, bico treme-se, vem aqui Ainda somos public enemy Um, dois, pra explodir, pique do Remy E bum, acabou, sem o som de câmera Ou da câmara, pô, é o que chega pra nós Quebrada é bomba de efeito moral De quem não tem moral pra falar nada Coturnos escuros, só tu nos futuros Um turmo nos muros, me infurdo e juro Que vou comprar com juros, sou jogo duro Sem furo, puro, aturo, não aturo Seguro eu me curo, contra os ideal obscuros Do governo, cartel ou canto Meu papel é ensinar o povo a dizer Sem abrir pernas como quem dança cancan A nós cabe odiar inimigos do povo E o caçaco queimam favelas Controlam a mídia e distorcem informação Seu mandato tem dias contadas Nossa luta não Quando os inferno cruzei Passei sem anjo pra cantar Quanto o mar atravessei Segui sem luz pra guiar Quanto o mar atravessei Quanto o mar atravessei Quando os inferno